Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vídeo Ucranianos divulgam imagens do que seria a destruição de artilharia russa. Tropas ucranianas estão alegando ter bombardeado tropas de artilharia russas. As imagens do suposto ataque mostram uma série de explosões. Eventualmente sobe uma enorme bola de fogo enviando o que parecem ser projéteis inflamados no ar aleatoriamente. Em seguida, uma série de veículos russos evacuaram a área em alta velocidade, aparentemente à medida que as forças ucranianas avançavam. A 59ª Brigada Motorizada da Ucrânia, parte das forças terrestres ucranianas em homenagem a Yakov Gansilk, reivindicou a destruição da bateria de artilharia. A brigada também brincou dizendo que está mandando o 2º melhor exército do mundo para o fundo do ranking. A brigada ucraniana disse em um comunicado em 15 de abril. Bom dia, Ucrânia! As forças armadas continuam a baixar com confiança o 2º melhor exército do mundo para o fundo do ranking. A 59ª Brigada de Infantaria Motorizada com o nome Yakov Gansilk continua a minar ativamente as unidades inimigas. Quase dois meses de guerra a Rússia invadiu sua vizinha Ucrânia em 24 de fevereiro, naquilo que o Kremlin chamou de Operação Militar Especial. Hoje marca o 51º dia da invasão, com um total de perdas em combate de tropas russas, chegando a quase 20 mil pessoas até agora. De acordo com o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia, os militares ucranianos também alegaram que a Rússia perdeu 756 tanques de batalha, 1976 veículos blindados de combate, 366 sistemas de artilharia, 115 sistemas MLR, 66 sistemas antiaéreos, 163 aviões de guerra, 144 helicópteros, 1.443 veículos, 7 navios, 76 caminhões tanque de combustível, 135 UAVS de nível operacional tático, 25 unidades de equipamentos especiais e 4 sistemas SRBM imóveis. Enquanto isso, o chanceler alemão Olaf Scholz reiterou o apoio de Berlim, a Kiev depois que a Ucrânia rejeitou a visita do presidente Seymeyer. A Alemanha prometeu enviar mais armas para a Ucrânia. A medida ocorre depois que os Estados Unidos prometeram mais 800 milhões de dólares em armas, com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dizendo que estava sinceramente grato aos americanos por seu apoio militar.